Quero informar a opinião pública do meu Estado e do meu país que não votei no encerramento da comissão do bispo porque na qualidade do presidente eu era impedido pelo regimento. Eu só poderia votar se houvesse empate. Como a votação foi 5 a 15, eu não pude votar. Mas agora, hoje, na sessão de admissibilidade do bispo, eu vou votar como senador. Eu vou votar sim a favor da admissibilidade do impeachment.